Me lembro Coração, vagabundo Foi embora sem mim Coração, vagabundo Foi embora sem mim Você fez amá-la Eu não tô entendendo, eu não entendo Passei a noite inteira Pensando Pensando em você E eu penso no nosso tempo E os dias não tinham fim E eu penso no nosso tempo Coração, vagabundo Foi embora sem mim Coração, vagabundo Foi embora sem mim Eu penso no nosso tempo E eu penso no nosso tempo Os dias não tinham fim E eu penso no nosso tempo Coração vagabundo Vou embora sem mim Coração vagabundo Vou embora sem mim Vou embora sem mim Vou parar Quero parar Vou embora sem mim Vou embora sem mim Vou embora sem mim